E aí galerinha, beleza? Trazendo pra vocês uma perfuração de diet usando o cateter 22. Pra quem não acredita, tá aqui a prova real. Um cateter bem fininho, ó, como vocês podem ver, ele sai lá dentro da orelha. Eu já deixo ele cortadinho pra facilitar na hora de eu puxar o cateter, pra o cliente não sofrer muito. Agora eu vou fazer um encaixe da joia. Ó, encaixe o máximo possível do pierce dentro do cateter. Tá vendo? Feito isso, eu puxo aqui, chegou nessa parte é só empurrar, ó. Viu? Vou finalizar aqui e já mostro pra vocês como ficou naquele detalhe. Ó, galerinha, olha que lindo que fica o piercezinho. Vamos bater aquela fotinha. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Tchau. Tchau.